Música Olá, bom dia pra você. São 9 horas e 58 minutos e o boletim em tempo desta manhã de terça-feira já começou. Um sargento da polícia militar trocou tiros com uma quadrilha na praça 14 de janeiro, zona sul da cidade. Foi na noite de ontem, os suspeitos conseguiram fugir. Quem traz os detalhes é o Juscelio Paiva. O tiroteio ocorreu por volta das 8 horas da noite desta segunda-feira aqui na área da praça 14. Segundo informações da polícia militar, a ocorrência iniciou na travessa cruzeiro quando três homens armados chegaram em um carro e efetuaram cerca de 10 tiros contra um outro jovem, identificado como Paulo Augusto Fonseca de Castro Júnior, conhecido aqui na área como Bebê. Logo em seguida, os criminosos vieram parar nessa rua aqui, a rua Barcelos, e iniciaram um novo tiroteio. Só que nesse momento, passava aqui no local a esposa de um sargento da polícia militar, a esposa do sargento Flávio Santiago, e que ela ficou no meio do fogo cruzado. O sargento, que mora nessa residência, ele reagiu e trocou tiros contra os criminosos. Inclusive, o portão de uma residência ainda foi atingido. Nenhum dos suspeitos foi atingido. Já o alvo dos criminosos, ele foi atingido com quatro tiros e levado até o hospital e o pronto-socorro, 28 de agosto, na zona centro-sul aqui da capital. O caso é investigado pela polícia civil, que deve ouvir o Paulo quando ele deixar o pronto-socorro. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio. Que violência, né? A gente confere agora as notícias de polícia de Parintins com Tadeu de Souza. Bom dia, Tadeu. Bom dia a todos que acompanham o Boletim em Tempo. Jônatas Cavalcante, 34 anos, esse rapaz que está na tela, é acusado de roubo, assalto e tráfico de drogas. Conseguiu fugir. Ele foi preso neste final de semana e na madrugada de ontem fugiu da carceragem da terceira delegacia interativa de polícia. Vamos conferir a informação. Jônatas Cavalcante, 34 anos, preso no final de semana por tentativa de assalto, tráfico de drogas e porte ilegal de arma, cerrou as grades da carceragem da delegacia de polícia e fugiu na madrugada de segunda-feira. Jônatas, segundo a polícia civil, é de alta periculosidade. Ele cerrou uma das grades lá de cima da cela e tomou rumo ignorado. Ele já tem passagem pela polícia, é um velho conhecido nosso, tem passagem por roubo, tráfico, todo tipo de crime que você possa imaginar, o Jônatas já tem. O menor de 16 anos, que foi apreendido com ele, permanece na carceragem. O serviço de inteligência da polícia militar e investigadores da polícia civil estão nas ruas para prender o fugitivo. Outro destaque é o assassinato do presidiário Misael Rodrigues e Rodrigues, o Macheta, considerado pela polícia como uma pessoa de alta periculosidade. Assaltante, estava sendo cumprido pena por homicídio, por tráfico de drogas. Ele fugiu de Parintins, estava escondido em Urucará, onde foi esfaqueado e veio a morrer no hospital de Itacoatiara. Vamos conferir a informação. Misael Rodrigues e Rodrigues, 28 anos, o Macheta, que cumpriu a pena por assalto, homicídio e tráfico de drogas, envolveu-se numa briga com o fugitivo da polícia de Urucará, a 261 quilômetros de Manaus, Gênesis da Silva Correia, e recebeu várias estocadas pelo corpo, vindo a falecer na manhã de ontem no hospital de Itacoatiara. O filho menor de Gênesis também participou do homicídio. Misael era considerado pela polícia um preso de alta periculosidade e estava foragido da unidade prisional de Parintins. A Prefeitura de Manaus deu início na manhã de hoje à obra de reconstrução da ponte da Avenida Brasil no sentido bairro-centro, na Compensa, zona oeste da cidade. O repórter Valdir Adriano traz os detalhes. Interditado esse trecho da Avenida Brasil, aqui no bairro da Compensa, na zona oeste da capital amazonense. Conforme você pode ver aqui, o trânsito já foi alterado, já foi liberado o desvio que foi construído aqui pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, de forma paliativa, enquanto é realizado as obras dessa passagem de nível aqui do Igarapé do Franco, que cedeu há pouco mais de um ano. Aí essa área aqui foi interditada, é onde vai ser feito o reparo por parte da Seminf. A gente conversou agora há pouco também com o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito. Várias linhas de ônibus também deverão ser alteradas por conta desse reparo que é realizado aqui pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. Esse trecho que corresponde a pelo menos 100 metros aí, deve se tornar um problema aos condutores por conta do horário de pico, segundo Manaus Trânsito. Exatamente porque o fluxo é muito intenso, exatamente nesse trecho que compreende aqui em frente à Prefeitura Municipal de Manaus. Esse trecho aqui deve passar por reparos. A obra deve ser similar também àquela que foi realizada lá na Lórez Cordovil, no bairro do Alvorada, e também na Avenida Professor Newton Lins, onde depois do trabalho da Prefeitura, do trabalho da Seminf, de reparo já foi liberado e também já foi entregue aos condutores, à população amazonense. Eu volto com vocês nos estúdios. Obrigada, Valdir. E o DETRAN começou uma campanha educativa de volta às aulas, em frente às escolas. A ideia é conscientizar pais e alunos para medidas de segurança que podem evitar acidentes. A campanha começou por essa escola particular da capital. Quem passava era parado? Sempre é bom, né? Conscientização sempre é bom. É muito difícil os pais chegarem para pegar os filhos, já vêm do trabalho, né? Tem que correr, sair no horário do almoço e chegar aqui. Fica mais difícil ainda porque a gente tem que tomar cuidado. Tem gente que anda com velocidade. De manhã, principalmente, é muito complicado. A ação educativa é para conscientizar os pais das medidas de segurança que precisam ser adotadas. Elas vão desde estacionar em local permitido até o uso do cinto de segurança. O DETRAN tem encontrado várias irregularidades na frente das escolas. Geralmente, há falta de cinto de segurança. Não estão na cadeirinha as crianças, né? Ou as crianças estão no banco da frente que a mãe segurando. Então, isso é uma constante. Durante um mês, o Departamento de Trânsito vai passar pelas escolas públicas e particulares. Todos os dias, a campanha será realizada em pelo menos quatro instituições. Aqui, as crianças é que dão exemplo para os adultos. Me incomoda, mas eu uso mesmo assim. Que fofa, né? Você sabe de onde é que vêm as polpas de frutas consumidas em casa? Em algumas feiras aqui em Manaus, as polpas são fabricadas em fábricas clandestinas e têm sido oferecidas aos consumidores. E isso gera um grave problema de saúde pública. Máquinas a todo vapor. A linha de produção não para. Os funcionários trabalham para dar conta da demanda. As frutas que chegam aqui são o resultado do trabalho de incentivo a produtores rurais, que recebem apoio da empresa. Afinal, é preciso provar a procedência dos produtos. É o que exige o Ministério da Agricultura. Tem todos os cuidados, desde a seleção de fornecedor, recebimento de mercadoria, a lavagem desse fruto. Aqui tem que ser feito tudo dentro das normas. Para fazer essa matéria, até por um motivo de higiene, eu tive que usar uma touca. E também o nosso repórter cinematográfico, Daniel Mello. Agora a gente vai conhecer o local para onde as polpas são levadas. É aqui nesta câmara. Aqui elas ficam pedradas, como o pessoal popularmente conhece. É a ultracongelagem. Este ambiente chega a ficar com menos 30 graus Celsius. Esta câmara tem capacidade para armazenar até 7 toneladas de polpas de fruta. Daqui elas são levadas para esta outra câmara. A temperatura é menos 15 graus. E daqui o produto já está pronto para ser vendido no mercado. Olha só a quantidade de polpa que tem por aqui. É, mas o mercado negro tem sido um grande concorrente. O que se tem de empresas clandestinas que trabalham de uma forma até mesmo não dentro dos padrões exigidos pela lei, isso para a gente fica muito difícil. Quarta-feira, 4 horas da tarde. Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. Recebemos a denúncia de que nesta casa funciona uma fábrica de polpas clandestina. É o nosso produtor quem tenta comprar. Ele chama por alguém uma vez. De novo. Várias vezes. Até que aparece um homem que admite que tem polpa no local. Rapaz, aqui a gente não está mais vendendo polpa não. Você está vendendo agora na feira. Ah, é? Não tem não aí então, né? Até tem, só que ele disse que não pode mais vender aqui. Você tem que levar para a feira. Ele fala também o nome do dono das polpas. Do que trabalha com polpa? É. Tem um nome, né? Tem que falar que era o Sr. Francisco, é ele? Não, é o irmão. Como é que é o nome? Josildo. Josildo? Josildo. Aí seu irmão, né? Só o irmão. Seu irmão. Tá. E diz ainda onde a venda está sendo feita. Feira aqui do produtor. Você procurou lá irmãos polpa. O ponto de venda, irmãos da polpa, fica na feira do produtor, no Jorge Teixeira. Fomos até o local e lá encontramos o produto. Mais uma vez, é o nosso produtor quem se passa por um cliente. O vendedor admite que o dono daqui é o mesmo homem chamado Josildo. Josildo. Só vai dar manhã à noite, só vai conseguir falar pra sexta-feira. Mas ele pega onde essa bruta? Ele pega lá no sítio dele? No caso sim. No caso tem o Coral, vem do Boa Vista. Chega carretas e carretas pra ele. Olha isso aí. Compramos um quilo de polpa de morango. É possível perceber, ela não está lacrada. Apenas um nó na embalagem. Este é só mais um ponto de venda aqui na feira. Nesta outra banca, a vendedora explica. Do jeito que o rapaz me passa, eu só coloco no clássico e não altero nada. Além do prejuízo que o mercado clandestino traz aos empresários, outro agravante é a saúde da população que está em risco. E olha só, daqui a pouquinho tem o nosso programa da comunidade às 10h50. E eu vou apresentar o programa hoje com o Emerson, que já está nos estúdios pra poder trazer os destaques de hoje. O que a gente tem hoje, Emerson? Muito bom dia, Márcia. Muito bom dia a você, nosso telespectador. Olha, hoje nós temos notícias, muitas notícias do programa da comunidade, começando com notícias de polícia. Corpo de homem identificado como Marcelo de Souza Araújo, de 29 anos, foi encontrado em um ramal na estrada de Nova Irão. E mais, o Marcelo foi encontrado decapitado horas depois de ser sequestrado por homens ainda não identificados. E na tarde desta segunda-feira, um empresário foi baleado em frente a uma agência bancária na zona norte da capital. Ele teria reagido a um assalto, né? E no bairro de Petrópolis, na zona sul de Manaus, moradores clamam por segurança. Quase todos os dias, Márcia, uma casa é furtada. Três pessoas fazem parte desta quadrilha. Informação, atualidade, prêmios e a sua participação são os nossos ingredientes. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, às 10h50, eu e a Márcia estaremos ao vivo aqui no programa da comunidade. Obrigada, Emerson. Daqui a pouco a gente se encontra de novo aí. E você que está aí do outro lado, não sai daí. Daqui a pouco, às 10h50, continua com a nossa programação. Você vai acompanhar o programa da comunidade. Fica ligado, essas e outras notícias, tudo isso em uma hora e meia de programa. A gente se vê já, já. A gente se vê já, já.